Oi gente, como vocês estão? Primeiro estúdio vlog aqui do canal. Estou muito feliz em compartilhar essa nova fase com vocês e eu espero muito que vocês gostem. Comecei o dia com o meu café da manhã. Eu não vivo mais sem café da manhã, me dá disposição, me dá energia. Sério gente, é fundamental você tomar café da manhã todos os dias. Outra coisa que eu não largo mão é do meu planejamento diário, faz toda a diferença na minha motivação. E queria mostrar pra vocês esse meu caderno novo, ele é quadriculado de linhas brancas e eu estou preenchendo os dados dele junto com vocês aí no vídeo. Eu optei por preencher o resto depois, porque eu acho que é bem pessoal. Mas é isso, agora eu vou dar início às minhas aulas. A primeira aula que eu tinha era de literatura sobre arcadismo. Vocês sempre tem dúvidas sobre os materiais que eu utilizo nas minhas anotações, mas é só perguntar nos comentários que eu respondo tudinho. Eu também queria comentar com vocês sobre uma plataforma que tem me ajudado muito, que é Resumidos. E, gente, sério, mudou a minha vida porque, como eu estou no terceiro ano do ensino médio, muitos dos conteúdos que eu estou revisando por Enem eu já sabia. Então, eu estou usando isso como uma revisão mesmo e eu não preciso assistir às aulas. Então, eu assisto às aulas só para aqueles conteúdos que eu realmente tenho dificuldade ou que eu não aprendi. O que está fazendo eu economizar muito tempo e, para quem estuda por Enem, sabe que tempo é a coisa mais preciosa. Então, gente, para quem não sabe, eu tenho 17 anos, estou no terceiro ano do ensino médio e querendo cursar publicidade e propaganda. Vocês sempre me perguntam isso e eu achei melhor responder em vídeo dessa vez. Acho que a maioria que me conhece me conheceu no Instagram e eu criei um Instagram já tem um ano, mas eu só fui começar a ser ativa em março de 2021. Ou seja, faz pouco tempo que eu voltei para o Estudigran, mas, sério, gente, foi a melhor coisa que eu fiz, tenho me motivado demais e vocês são incríveis, vocês me dão todo o apoio do mundo. E aí, eu já tinha terminado a minha aula de literatura e eu fui fazer as divisoras do meu caderno novo, que vai ser para matemática, e aí eu dividi em geometria e álgebra. Eu estava precisando muito de um caderno quadriculado para eu fazer as minhas aulas de matemática e, sério, gente, facilita demais. E com as linhas brancas, então, perfeito. E ficou assim, gente, super fácil e super lindo. E aí, eu estou mostrando um pouco mais da plataforma para vocês com a parte de matemática, que era o que eu ia estudar na hora. Como eu expliquei, eu estou usando os resumos para me auxiliar naquilo que eu já sei. Eu já tinha aprendido esse conteúdo, mas eu precisava refrescar na minha memória. Para quem tem interesse, eu tenho um cupom lá na Resumidos de 10% de desconto em qualquer plano e o meu cupom é o Júlia. Eu sempre tive facilidade na área de exatas, principalmente matemática. Sempre gostei. Mas, nesses últimos dias, eu não estava tendo vontade de estudar matemática. Eu estava morrendo de preguiça. Mas, não tinha muito o que fazer, então, eu tirei o dia para estudar matemática. E esse é um tema importante para o Enem, mas eu estava procrastinando fazia tempo. Mas, não tinha mais o que fazer, então, eu peguei o dia para resolver tudo isso. Mas, sério, gente, procrastinação é o maior problema, com certeza, dos estudantes. Mas, não tem muito o que fazer. Você tem que trabalhar isso na sua cabeça, nos seus objetivos, nas suas metas. Por isso que, para mim, foi tão importante traçar as metas diárias que isso faz eu ter motivação todos os dias. Queria mostrar para vocês essas velas que eu ganhei, aromática, que é uma delícia, gente. Sério. Ajuda muito a manter o ambiente confortável, principalmente no frio. E, nesse dia, eu estava fazendo muito frio. Muito frio mesmo. Por isso que eu fiquei o dia inteiro de roupão. E essas eram as próximas metas do dia. Vocês sempre me pedem um tour pelos meus cadernos. E esses daí são os cadernos studies. Gente, é simplesmente perfeito. Tem linhas brancas, é reposicionável e gramatura 90. Até as divisórias são reposicionáveis, é a coisa mais perfeita. Depois que eu me acostumei com a qualidade dos cadernos, eu nunca mais quis usar outro, sério. E aí, foi um mini-tour pelo meu caderno de humanas. Se vocês quiserem um vídeo mostrando a minha organização dos cadernos, é só deixar aqui nos comentários. E aí, já começou a próxima aula, que era de história sobre iluminismo. Fazer título mais elaborado ou não, isso vai da sua opinião, vai da sua preferência. Você não é obrigado a fazer um título mais elaborado para o seu resumo, suas anotações ficarem mais eficientes. Aliás, não são os materiais, não é o título e não é a sua letra que vai fazer a sua anotação ser eficiente ou não para você. Isso quem vai te dizer é você. Mas eu criei o hábito de estudar através do prazer de estudar. Eu gosto de fazer isso, eu já peguei prática. E para mim, se torna mais eficiente, se torna menos chato fazer assim. Mas se você vê que fazer o título bonito está fazendo você perder tempo, não faz. Vocês têm que priorizar o que você está absorvendo do conteúdo. Outra coisa que fez total diferença nos meus estudos foi fazer exercício. Mas esse dia aí, eu fiz assim que acabou a aula. Eu não tenho o costume de fazer isso, eu normalmente faço depois como revisão. Só nesse dia mesmo que eu quis testar para ver se eu realmente tinha entendido o conteúdo. Mas então foi isso, gente. Como eu disse, esse vídeo seria mais curtinho. É meu primeiro vídeo. Eu ainda estou aprendendo. Qualquer sugestão, pode deixar nos comentários. E não se esqueçam de curtir, comentar e mandar para seus amigos e compartilhar para me ajudar. É isso, obrigada. Tchau, tchau, tchau.